Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Unifev em Pauta, te trazendo as últimas notícias da nossa instituição, que você confere a seguir. E a gente começa esta edição com ótima notícia, porque estão abertas as inscrições para o vestibular 2022 da Unifev. A abertura oficial foi na segunda-feira, 18 de outubro. Alguns dias antes, a instituição realizou um encontro para anunciar a abertura e passar detalhes da nova campanha do vestibular Unifev. E claro que nós acompanhamos. Você sabe qual é a instituição que dá show em educação? Isso mesmo, é a Unifev. Um centro universitário com 55 anos de tradição. Aqui você encontra professores altamente capacitados, qualidade de ensino e uma estrutura que é um show à parte. Na hora de escolher, escolha a melhor. Unifev. Aqui quem faz o show é você. Vestibular Unifev. Prova 100% online. Reunindo colaboradores de setores diversos da instituição, o encontro no auditório do Campo Centro apresentou a campanha do vestibular 2022 e marcou o início do período de inscrições que visa atrair jovens de todo o país. Além disso, a reunião também motivou a equipe para essa nova etapa. Este foi um momento marcante e o grande foco foi a sensibilização de todo o nosso pessoal. Você viu que tinha pessoas de todos os setores da Unifev. Porque a partir da próxima segunda-feira, inicia-se esse novo processo seletivo nosso para o ano de 2022. E esse é o grande momento da Unifev, né? A entrada de novos alunos significa não só um ciclo novo no aprendizado, um ciclo novo para os cursos, mas significa também a volta de vida ao campus, à universidade, significa a expectativa daqueles que estão nos procurando, porque todos aqueles que aqui vêm, os novos candidatos, eles também estão procurando mudança de vida. Quando ele termina um curso, ele tem a expectativa, a esperança, né? De que ele, sendo um profissional bem formado, que esse é o intuito da nossa instituição, é de que ele tenha um lugar ao sol no mercado de trabalho, que ele seja reconhecido. Então, quando a gente fala de um novo momento, de um ciclo, da campanha 2022, nós estamos falando da Unifev, mas estamos falando de muito mais que isso, né? Nós estamos falando de pessoas que nos procuram, de pessoas que têm sonhos. E para tornar esse sonho realidade, fazer com que isso seja realmente significativo, é preciso do envolvimento de todos. Então, essa sensibilização nossa aqui é trazer os nossos colaboradores, né? Para a devida importância que esse momento tem para tanta gente. Com altas expectativas, a nova campanha do vestibular mantém o cantor votoporanguense, Gustavo Mioto, como garoto propaganda. Nossa nova campanha, ela é estrelada pelo Gustavo Mioto, né? É o nosso grande propaganda que já aconteceu no ano passado também, foi um sucesso. A gente está trabalhando com ele novamente, e esse ano a gente está trabalhando com o conceito de campanha que a Unifev é show. A Unifev sempre com a sua qualidade de ensino, a gente pregou muito nessa qualidade, e vamos focar nisso esse ano, e esperamos que a campanha seja um enorme sucesso. E olha, juntinha com a instituição e os demais setores, a Rádio TV Unifev fazem parte do processo de andamento da campanha. Nós da Rádio TV trabalhamos juntos e prontos para um novo ano de muito sucesso. O vestibular, ele é um convite da Unifev para a comunidade, né? É o momento em que a Unifev abre as suas portas para receber esses jovens que querem realizar seus sonhos, que querem ter o melhor caminho profissional, né? Então, a Rádio TV Unifev estão juntas nesse momento, para divulgar essas ações, para divulgar esses cursos. E aí fica o nosso convite para que toda a comunidade acompanhe a nossa programação, porque nos próximos dias a gente vai falar muito sobre isso, sobre os cursos, sobre as graduações oferecidas, sobre o mercado de trabalho. Então, fiquem ligados aí na Rádio e na TV Unifev, que vem muita coisa boa por aí. E é isso, venham fazer o vestibular da Unifev. Além de todas essas novidades, o encontro também contou com a palestra da psicóloga Adriana Botelho, quem falou sobre capital psicológico e resiliência. Na oportunidade, ela falou de ambos aplicados principalmente no ambiente de trabalho e do quanto são importantes para que a equipe fique cada vez mais engajada com o processo como um todo. A gente está falando sobre capital psicológico e organizações saudáveis, né? Então, a gente sabe que uma das coisas que a gente precisa ter é resiliência para trabalhar e atender todas as demandas, né? Então, como a gente vai começar a campanha do vestibular e as equipes estão com uma demanda aí, aí eles me pediram, me convidaram para conversar um pouquinho com a equipe para ver se eles se motivam um pouco mais, né? Então, falar de otimismo, falar de resiliência, né? Falar de auto-eficácia, são temas, né, da esperança, né? São temas do capital psicológico. E aí eu trouxe algumas coisas, algumas características também que a organização e a liderança precisam ter para dar apoio, dar suporte para essas pessoas conseguirem atender as suas demandas, né? Então, a gente vai... Tratamos um pouco disso hoje, né? Porque a gente tem um projeto aqui que vai desenvolver outras ações, né? De apoio, de suporte aos funcionários. O encontro foi organizado pelo setor comercial da Unifeb, que de início faria apenas uma reunião entre eles. Mas a gerência do setor decidiu ampliar para outros colaboradores da instituição. E aproveitou a oportunidade para incluir uma programação especial, que além de falar um pouco sobre a campanha do Vestibular 2022, também trouxe a palestra com a psicóloga. E olha quem participou, curtiu, viu? A ideia surgiu agora dia 18, nós lançamos a campanha do Vestibular 2022. E aí, nós estamos vindo de dois anos aí que o aluno ficou um pouco distante, não esteve aqui presente na instituição de ensino. E os setores, tanto setor comercial, atendimento, secretaria, financeiro, todos os setores são muito importantes. Então, junto com o Luiz do Marketing, o que nós planejamos? Vamos mostrar para esse pessoal, para essa equipe, para essa equipe que está na frente de tudo isso, que é quem recebe esse aluno, vamos mostrar como está sendo feita a campanha, o que foi pensado, o que nós queremos atingir. E junto a isso, nós cuidamos do aluno, só que nós precisamos cuidar também de nós mesmos, né? O ser humano precisa ser cuidado para cuidar de outro ser humano. Então, aí surgiu a Adriana, que foi maravilhosa, ela, a Laura, acolheram a ideia, os líderes dos setores, colaboradores, e foi isso, o resultado dessa manhã, incrível, de muito conhecimento, de muito conhecimento pessoal também, e para receber esses alunos. É importante, né, esse tipo de reunião com todos os setores, para cada um saber como que foi feita a campanha, para a gente entender um pouco melhor, e também para que haja uma sinergia entre os setores, já que, afinal de tudo, o nosso foco é o aluno. Então, se todo mundo conseguir trabalhar em conjunto, para proporcionar uma experiência legal para o aluno, ainda mais nessa retomada agora, em 2022, é necessário essas reuniões, para que a gente possa trabalhar mesmo, e dar um resultado legal para o nosso aluno. Está aí, super bacana, né? Então, bora reforçar? Estão abertas as inscrições para o vestibular Unifev 2022. São mais de 20 cursos de graduação, para você investir na sua carreira profissional. Dá um pulinho lá no site, unifev.edu.br, que lá você encontra todos os detalhes sobre as opções, para você escolher qual delas tem mais a ver com você. Bom, vamos para o intervalo agora, mas fique aí, porque daqui a pouquinho, o Unifev em Pauta está de volta, com muito mais para você. Fico te esperando. Até já! Música 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 O Unifev em Pauta já está de volta, e agora seguimos trazendo mais notícias da instituição para você, no segundo bloco do programa. Vamos, então, para aquele momento, que a gente reforça detalhes importantes da nossa língua portuguesa, no quadro Português São Dois. Quem participa com a gente é o professor Paulo Ferraresi, sempre presente aqui, docente na Unifev. Oi, professor, é com você agora. Música Oi, bem-vindo ao Espaço Português São Dois. Eu sou o professor Paulo Ferraresi, e te convido para algumas reflexões acerca da língua portuguesa. Para essa semana, eu pensei em algumas expressões que são comuns, que comumente nós utilizamos, e que nem sempre nós fazemos isso de maneira adequada. Então, é só um convite para reflexão. Olha, dá uma olhada. A expressão primeira é sentar na mesa. Você já se sentou na mesa? Se já se sentou, você já se sentou sobre a mesa. A construção, sentar-se na mesa, significa estar sobre ela. E, normalmente, nós utilizamos essa expressão para dizer que nós estamos à mesa. A expressão ideal, correta, seria sentar-se à mesa, com as outras pessoas. Quando você diz sentar na mesa, vamos todos nos sentar na mesa para o almoço. Vamos todos nos sentar à mesa para a ceia. Aí você está se referindo a estar sobre. Então, a gramática pede a utilização do sentar-se à mesa, em virtude da utilização do verbo. O verbo pede uma preposição que é o A, e não o EM, nesse caso. É adequado a sentar-se à mesa. Tem uma outra que é muito comum, que é estar no telefone. A mãe grita, chamando, e você diz assim, Mãe, eu estou no telefone. A expressão adequada seria estar ao telefone. Estar no telefone, de novo, nós temos um problema. Qual é o assunto que está em pauta? Do que é que nós estamos falando, gramaticalmente? A respeito da estrutura de regência. Significa que algumas palavras, verbos ou substantivos, significa que elas pedem determinados complementos. Elas só podem ser complementadas por determinadas palavras. Então, se você quer dizer que você está falando com alguém ao telefone, a construção é exatamente essa. Estar ao telefone e não estar no telefone. Você pode dizer que alguém está pendurado no telefone. Uma construção como essa está perfeitamente adequada. Estar pendurado no telefone. No entanto, se você vai usar só a expressão estar, você vai dizer que a pessoa está ao telefone. Significa que ela está falando com alguém e agora, nessa hora, ela não pode atender o pedido da mãe, o chamado da mãe. Tem também o verbo assistir. O verbo assistir nós utilizamos com muita frequência. Vamos fazer de conta que você está assistindo ao jogo de futebol. Olha, a expressão é essa. Notem que aqui eu coloquei as expressões equivocadas. É muito importante que isso fique claro. E aí eu fiquei preocupado, então coloquei um X na frente para dizer. que apesar de estarem escritas aqui, elas estão inadequadas para o sistema gramatical. Então não é porque está escrito aqui que é o correto, não. Pelo contrário, são aquelas que não devem ser utilizadas. Então assistir o jogo, não. Você está vendo o jogo. Ver, pode. Mas assistir, não. Então assistindo ao jogo de futebol. Você pode estar assistindo ao espetáculo de teatro. Você pode assistir àquilo que você quiser. Desde que a complementação venha por meio de uma preposição que é o A. Então quem assiste no sentido de ver alguma coisa, assiste A. Então sempre assistir ao jogo, assistir à novela. Esse A novela vai vir com sinal indicativo de crase. Assistir ao espetáculo. Então a utilização da preposição A é sempre constante. Vamos deixar claro que o verbo assistir, ele possui mais três regências. Que eu não vou entrar nesse detalhe agora. Num outro dia eu prometo que eu trago o verbo assistir para vocês. Mas só para não, para que a gente não se confunda, eu só vou ficar com o verbo assistir no sentido de ver. Então se ele estiver no sentido de ver, ele deve obrigatoriamente usar a preposição A. Tudo bem? E a última palavra, aí não é uma questão de regência, é só uma questão de grafia, de uso mesmo da palavra. É a palavra privilégio. Que muitas vezes se ouve as pessoas pronunciando ou escrevendo. Privilégio. Provavelmente por uma tentativa de fazer uma hiper correção na palavra, por achar que talvez o I esteja mal empregado. Então numa tentativa de melhorar um pouco a coisa, a pessoa acaba usando um privilégio. Achando que é o termo ideal. O que é um privilégio? É ter vantagem em relação a alguma coisa. Está em vantagem em relação a algo. Então ter um privilégio em relação à educação. Quem estudou tem um privilégio de ter adquirido conhecimento nos bancos escolares, nas cadeiras escolares. Quem trabalhou tem o privilégio de ter o seu ganho ao final do mês. E por aí vai. Os privilégios podem ser diferentes, mas o que interessa é que nós tenhamos aí o uso da vogal I e não E. Não privilégio. Privilégio. É isso. Muito obrigada, Paulo. E agora então a gente muda de assunto, tá? Para falar de saúde aqui no programa. No Saúde em Pauta, quem traz as informações é o professor Ricardo Martins, fisioterapeuta e docente da área da saúde aqui na Unifev. Vamos então conferir o assunto de hoje. Oi, professor. Olá, ouvintes e telespectadores da TV Unifev. Aqui quem fala é o professor Ricardo Martins. E hoje vamos dar continuidade sobre assuntos relacionados à prevenção do câncer de mama e também saúde da mulher, pois ainda nos encontramos na campanha do Outubro Rosa. Vamos falar sobre mitos e verdades relacionados a esse tema que vão te ajudar a tirar suas dúvidas e também a fortalecer os elementos preventivos relacionados a essa campanha. Vamos então às perguntas e dizer se aquilo é verdade ou se é mito. Vamos à primeira. Amamentar protege contra o câncer de mama? Sim, amamentar protege contra o câncer de mama. Isso é uma verdade. E quanto mais tempo a mãe amamenta, mais gera fator protetivo para a mãe com relação a um possível câncer de mama. Vamos para a segunda pergunta. O câncer de mama pode ser causado por um trauma batida no seio ou algum trauma na mama? Isso é mito. Um trauma na mama não tem o potencial de gerar células malignas nem nos dúvidos mamários, nem nas células que compõem a mama. Pode haver um hematoma localizado, dores localizadas, mas não tem potencial de gerar células malignas. Vamos para a terceira pergunta. Desodorante pode causar câncer de mama? Isso é um mito. O desodorante não pode causar nenhum tipo de irritação das glândulas mamárias. O que pode acontecer é uma irritação térmica, um processo alérgico, mas que não tem influência nem na mama e nem nos dúvidos mamários. Vamos para a quarta pergunta. As mulheres obesas ficam mais suscetíveis à doença? Sim, é verdade. A obesidade é um fator de risco relacionado ao câncer de mama. A obesidade gera um processo inflamatório, não só na mama, mas em todo o tecido adiposo dessa mulher. E há, na verdade, um risco de desencadear células malignas em função desse processo inflamatório e também o desenvolvimento de toxinas relacionados a essa situação orgânica. Então, é verdade, a obesidade é um fator de risco importante ao câncer de mama. Vamos à quinta dúvida de hoje. A terapia de reposição hormonal pode ser um fator de risco? Sim, é verdade. A terapia de reposição hormonal, principalmente aquela que é bastante prolongada, entre 5 e 10 anos, pode aumentar o risco da presença do câncer de mama. A presença da reposição hormonal é principalmente para reduzir aqueles efeitos relacionados ao climatério, como ondas de calor, dores corporais, cansaços físicos, queda de cabelo e a presença da osteoporose. Então, é importante a reposição hormonal, mas há o risco de ter o aparecimento do câncer de mama pela exposição ao estrogênio e à progesterona, que são hormônios que são utilizados para a redução exatamente desses sinais e sintomas falados anteriormente. Vamos para a última dúvida relacionada a esse tema. Praticar uma atividade física ajuda na prevenção? Sim, a prática da atividade física é um fator protetor relacionado ao câncer de mama. A mulher que pratica atividade física pelo menos 30 minutos diários faz com que haja o estímulo à decomposição do estrogênio. Isso é menos irritante às glândulas mamárias, fazendo uma proteção à mama e consequentemente uma proteção da mulher. Além de fazer todo o estímulo cardiovascular, respiratório e também o estímulo à perda de peso. A atividade física é muito importante para a melhora da qualidade de vida. Espero ter ajudado. Um grande abraço e até a próxima, pessoal! Muito obrigada, Ricardo! Bom, pessoal, é isso aí. Unifeb em Pauta vai ficando por aqui agora. Muito obrigada pela sua companhia. Aproveito, claro, para te lembrar que lá no facebook.com.br rádio e tv Unifeb e em nossa página no YouTube você encontra as últimas edições do programa e tem ainda muito mais de todo o conteúdo produzido aqui na TV. Te esperamos por lá também. Mais informações sobre a Unifeb você encontra no site unifeb.edu.br. Grande beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!